Fica aqui, até a maior lugar da puta E nasceu no seu caminho Você, vivo sem tudo encabulada E vou parar sem saber chamada Quando eu falei que gosto de você Você, ouviu pra mim descer da mente Você me falou tão delicadamente Eu não devia gostar de você Mas a vida é assim, apesar de tudo Quanto de você ensinaram E sabe se nesta volta certa a vida dá Você pode encontrar de ideia e me procurar Vou esperar, eu vou ficar aqui Até a madrugada voltar e trazer você Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Até a madrugada voltar e trazer você E aí, deixando em mim